Fala pessoal, tudo bem? Rafa, seja bem-vindo ao maravilhoso mês de maio. E cenário não muito novo, mas num formato diferente, na bancada, cara. Estamos muito chiques esse negócio aqui. É o seguinte, gente, o mês de maio é um mês crucial para você ter resultados daqui para o final do ano. É um mês estratégico. Você que é diretor da escola, você deve fazer o quê? Você tem que pegar o mês de maio, esse mês maravilhoso, e fazer um levantamento. Olha, qual era a minha meta até o início do ano? Tá, minha meta do início do ano era fazer 300 matrículas no ano, tá? Será que eu já estou chegando nas 150 que eu necessito? Não, falta quanto? Sim, já passei, vamos chegar até quanto? Vamos buscar qual média. E aí eu acho que isso é importante para você ter um resultado totalmente diferenciado, beleza? Agora é o seguinte, gente, tem um ponto importante aí. O comercial tem que estar muito ligado nas condições para fazer o levantamento para esse resultado até o final do ano, beleza? E quando que você faz esse levantamento de números, resultados, etc? Você faz exatamente agora, no mês de maio. Só que tem um ponto aqui muito curioso nisso tudo aqui, que é fundamental você ter uma noção muito clara disso. Primeira coisa é você saber que as ações de novas matrículas começam no mês de maio. Sabe aquela história do pai para o filho? Olha, é o seguinte, não vamos fazer curso agora no início do ano não, que está cheio de coisa para pagar. Na metade do ano a gente vê. É agora que começa a pesquisa, hein? É agora que vai aumentar o número de leads, é agora que vai começar o número de visitas, vai aumentar na sua escola. O que eles vão falar para os filhos? Eu vou pesquisar agora, quando você voltar das férias você inicia. Então fique esperto que agora, no mês de maio que aumenta, procura. E se você for uma pessoa sagaz e treinada, muito bem treinada, você vai perceber que as matrículas vão começar a pipocar agora. E você vai poder reservar vagas antecipadas para começar em junho ou julho. Fique esperto nisso, tá bom? Você que trabalha na área de idiomas sabe como é que funciona, beleza? Então, agora é a hora de ficar esperto. O mês de maio que é o mês que começa a alavancar as vendas da sua escola, beleza? Outra coisa, falando sobre obrigação. Obrigação vem do original ser obrigado, e ser obrigado é algo que nos impõe, que nos força. Então, comece a transformar obrigações em hábitos. Porque quando você trabalha naquilo que não é um trabalho, é algo que você se diverte, é algo que você gosta, eu tenho certeza que você nunca será obrigado a fazer nada. Então, quando você transforma isso em hábito, eu tenho certeza absoluta que se torna natural. Crie o hábito de fechar a sua semana, sua sexta ou sábado, com uma matrícula, e crie o hábito de começar a sua semana na sua segunda e, possivelmente, terça-feira, com pelo menos mais uma matrícula. Você vai ver que os seus resultados começarão a mudar. Crie esse hábito, crie o hábito dos clientes de gatilhos para que eles possam fazer suas inscrições, preferencialmente na segunda-feira, porque são dias importantes para começar a semana bem. Toda boa semana, toda boa notícia, tem que vir segunda-feira, pô! E também, no sábado também é um dia muito bacana, é um dia que você se dá de presente, nesse caso, para o seu cliente ali, ele vai se dar de presente, algo que vai mudar o restante da vida dele, que é um novo conhecimento, beleza? E, falando no mês de maio, o mês do aniversário do Rafa, uhuuu! É isso aí! 36 anos de idade, eu desafio você a entregar 36 matrículas. Se você, no mês de maio, provar para mim que entregou 36 matrículas, eu mando uma placa de reconhecimento de fórmula de matrículas do Black Diamond para você aí na sua escola, beleza? E com o vídeo de agradecimento. Meta desafiada aí para vocês, eu quero ver quem me entrega. O Paulo, quem me entregar 36 matrículas, ganha uma placa. Demorou? Tamo junto, forte abraço. Vamos para cima, galera. Fui, tchau, tchau!